Galera, tudo bem? Estamos aqui no Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca E vou trazer algumas novidades aí, os bastidores desses Jogos Olímpicos Hoje na abertura, vou ficar até em encerramento Então vou fazer alguns vídeos aí, falando como é que tá o Rio de Janeiro Aqui eu tô no bairro da Tijuca, ali atrás tem até uma base da polícia O problema aqui tá meio caro mesmo as coisas pra comer, táxi Quarenta reais pra andar um pouquinho, assim, sabe? Mas tem até um certo policiamento, ninguém tá falando de terrorismo nem nada Esse bairro aqui é tranquilo, então parece bem seguro mesmo Acho que tá tranquilo mesmo, tô me sentindo seguro, tá de boa